Ainda existe a mesma casinha Lugar que um dia o nosso amor nasceu Só não existe um pedro e roseira Pertinho dela um beijo me deu Lá na paneira escrevi seu nome Mas com o tempo desapareceu Porque a casca já cresceu de novo Mas para mim seu nome não morreu Faz muito tempo, mas eu bem me lembro Primeiro dia do nosso namoro Você sorrindo me deu seu nome Mostrando lindo o dentinho de ouro Depois que fez um ano e quinze dias Deixou de mim pra fazer desabouro Me devolvendo o anel de noivado Naquela noite eu passei em choro E até hoje eu vivo sozinho Sempre lembrando da sua afeição De vez em quando eu vejo seu retrato Pra consolar meu pobre coração Faz muito tempo, mas eu bem me lembro Primeiro dia do nosso namoro Você sorrindo me deu seu nome Mostrando lindo o dentinho de ouro Depois que fez um ano e quinze dias Deixou de mim pra fazer desabouro Me devolvendo o dentinho de ouro Me devolvendo o anel de noivado Naquela noite eu passei em choro E até hoje eu vivo sozinho Sempre lembrando da sua afeição De vez em quando eu vejo seu retrato Pra consolar meu pobre coração Ella das E essa afeição Maria das Música